Viva está com o Hora da Verdade, é um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é Paulo Cafufo, líder do PS Madeira. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está o jornalista Nuno Ribeiro. Paulo Cafufo, boa noite. Nas últimas eleições legislativas na Madeira, mesmo no final daquela campanha, o Paulo Cafufo dizia que falta só um danoninho para ganhar as eleições. Não ganhou, tirou a maioria absoluta ao PSD. Como é que vai ser agora com as autárquicas em setembro? Há um danoninho que falte para estas eleições e para o PS fazer o pleno ou falta-me um bocadinho? Muito boa noite e antes de mais muito obrigado pelo vosso convite e com todo o gosto que estou aqui para esta conversa. É sempre bom falarmos da Madeira e da realidade regional e que possa obviamente contribuir para um melhor conhecimento da vida política, mas eu diria social também e económica naquela região. Foi 2019, foi um ano importantíssimo, porque pela primeira vez o PSD perdeu a maioria absoluta no governo daquela região. E foi um processo muito interessante, porque o Partido Socialista afirmou-se como uma alternativa credível a 45 anos de poder, de quase um regime de partido único, que torna muito difícil e condiciona o exercício da política na região. Eu diria que nós temos uma democracia áspera e que torna o nosso desafio ainda mais interessante por as conquistas e os desafios que temos pela frente. Falta um andar no ninho, a verdade é que isto é um processo e neste momento a mudança na região é um processo em curso e que é irreversível. E as autárquicas serão um sinal disso também? As autárquicas serão muito importantes. Hoje a realidade na região é que o Partido Socialista, ou a maioria dos madeirenses, são governados por câmaras do Partido Socialista. E este é um sinal claro, aliás, de que a confiança que as pessoas depositam na marca do Partido Socialista a nível do poder local é importante também para a transformação política e a mudança que se quer na região. Eu diria que o nosso desafio está ao nosso alcance. É muito importante mantermos as câmaras que são do Partido Socialista. Há um dado muito interessante. São quatro, não? São quatro câmaras, mas que na verdade representam a maior parte da população, tendo em conta que o Funchal é do Partido Socialista, que governa, como sabem, em coligação. E temos todas as hipóteses de, novamente, afirmar a nossa marca no Funchal, que é determinante, como digo, para a política na região, mas, acima de tudo, para o projeto alternativo. Funchal e mais quê? Mais câmaras pode ganhar? Ou quer ganhar? O objetivo que tem, muito claro, é de reconquistar as câmaras que são do Partido Socialista. Temos o Funchal, temos México, temos Porto Menis e temos a Ponta do Sol. Há um dado relevante nestas... Mas a ambição não é subir essa fasquia? Nós somos um partido... É manter posições? Nós somos um partido com ambição. E tanto é que os projetos que nós apresentamos são projetos que têm pessoas credíveis. Era um problema que existia no passado, em que o Partido Socialista era acusado de não ter quadros qualificados. Nós temos excelentes candidatos, aliás, e candidatas. Isto é um dado novo, é que em 11 candidaturas, 6 são lideradas por mulheres. O Partido Socialista aqui dá um exemplo até nacional daquilo que são as questões da igualdade, da afirmação das mulheres na política, na sociedade. Mas diga-me uma coisa... Isso é um dado relevante. Independentemente disso, há uma coisa que eu não percebi. Quer manter as quatro câmaras? Não quer ganhar mais nenhuma? Claro que queremos ganhar mais... Tenho medo de perder ao lume. Sabe que a minha participação na política é uma participação sempre com ambição. Não ambição pessoal, mas ambição de podermos fazer melhor pela nossa terra. E é claro que o meu objetivo, aquilo que foi sufragado no Congresso Regional do Partido Socialista, era a manutenção das câmaras que temos, mas apresentando projetos que possam merecer a confiança da população. E, portanto, é isso que estamos, no sentido de revalidar e de reconquistar as nossas câmaras, mas sempre com a ambição de podermos conquistar e reforçar a presença do Partido a nível do poder local. Ou seja, não tem uma fasquia a priori? A minha fasquia é, como disse, a reconquista das quatro câmaras e poder reforçar a presença do Partido Socialista noutros municípios. Qual é que vai ser o papel do Partido Socialista Nacional? Conta com o líder do Partido Socialista, António Costa, secretário-geral, na campanha autárquica na Madeira? Sabe que eu tenho tido uma relação muito próxima e estreita com António Costa e aquilo que se preconiza neste momento em que nos encontramos é que o Partido Socialista da Madeira tem, apesar do bom relacionamento com a direção nacional e, particularmente, com o secretário-geral, nós temos a nossa autonomia estatutária, temos os meios e os recursos e, portanto, o António Costa ou qualquer outro membro destacado do Partido é sempre bem-vindo à Madeira, mas aquilo que nós temos previsto é, com os meios locais, com os recursos locais, podermos sair vitoriosos em 26 de setembro. Ou seja, não está previsto como o António Costa. Para já não está previsto. Aliás, o António Costa esteve muito recentemente na região. Não, antes, na verdade, esteve duas vezes, porque foi apresentar a sua moção estratégica ao Funchal e foi às comerações do 10 de junho. Aliás, eu, na altura em que o António Costa foi à região apresentar a sua moção estratégica, eu próprio anunciei que irei no Congresso Nacional apresentar uma moção sobre a autonomia com, eu diria, um caderno reivindicativo de propostas que quero e de compromissos, de propostas que quero que haja um compromisso nacional para com o Partido Socialista da Madeira, mas, acima de tudo, com a região e que gostaria de ver consagrado. E já podemos saber alguns desses pontos? Há alguma coisa que possa constar já no Orçamento do Estado e na proposta do Orçamento do Estado? Com certeza. Há matérias que necessitam de um diálogo entre a República e a região. O que não podemos continuar é nesta dialética, eu diria, pouco benéfica e pouco favorável a entendimentos entre o Governo Regional e o Governo da República. Há uma guerrilha constante por parte do Governo Regional, do PSD e do CDS, no sentido de buscar conflitos na esperança que nada se resolva para tirar dividendos partidários. Portanto, os interesses partidários do PSD e do CDS têm estado sempre à frente dos interesses da região. É por isso que esta guerrilha continuada e sempre de mão estendida a Lisboa, porque parece que a única coisa que interessa na autonomia é receber dinheiro em Lisboa, é evidente que não há autonomia política sem autonomia financeira. Aliás, esse é um factor, para mim, decisivo da revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Nós precisamos de dar um passo em frente na autonomia, a começar pela Lei das Finanças Regionais, em sentido de podermos alterar o atual quadro, que foi criado por Passos Coelho e Paulo Portas em 2015. E aquilo que temos feito são passos seguros. O Partido Socialista apresentou na Assembleia Regional uma proposta de alteração à Lei das Finanças Regionais. Os restantes partidos também acabaram por apresentar também uma proposta que está numa comissão criada para a reforma do sistema político e algo que me parece importante e de realçar é que conseguimos um consenso numa única proposta da região. Ou seja, neste momento está pronta para ser apresentada na Assembleia da República uma proposta a uma nova Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que obviamente aqui é preciso também, além de um diálogo com a Assembleia da República, com a Assembleia Regional dos Açores, mas a Madeira e o Partido Socialista aqui, como Partido Autonomista, desde a primeira hora, deram um exemplo e de que estas questões têm que ser suprapartidárias. E há aqui alterações concretas que posso, por exemplo, já adiantar. Algo que constatamos, por exemplo, com esta pandemia. Só um bocadinho, desculpe. O PS Nacional vai apoiar essa revisão? Tem essa garantia neste momento? A única garantia que eu tenho é a vontade do Partido Socialista da Madeira. E a vontade do Partido Socialista da Madeira sobrepõe-se a qualquer outra vontade partidária, mesmo que seja, da direção a nível nacional. É evidente que as conversas que tenho tido com António Costa e com a direção nacional, e até com o Vasco Cordeiro, porque é muito importante também incluir, aliás, ainda no mês passado, que ele fez uma cimeira na Madeira, PS Madeira e PS Açores, com a presença do Vasco Cordeiro, aquilo que nós sabemos é que é um caminho que não é fácil. Porque, infelizmente... Então é porque discorda o PS Nacional e a direção nacional do Partido Socialista. Se for ao PSD, se calhar discordarão ainda mais. E, portanto, é preciso aqui, e aliás, eu diria que não há partido mais autonomista do que o Partido Socialista e que mais ajudou a Madeira. Aliás, quem pagou a dívida, o António Guterres pagou e limpou a dívida para depois o PSD fazer uma dívida histórica de mais de 6 mil milhões de euros. Na altura da intempérie do 20 de Fevereiro, com os aliviões, foi precisamente o Partido Socialista, na altura, com os assócratos, que ajudou através da Lei de Meios a região. E, por exemplo, está a ser agora também o António Costa, não só nos incêndios de 2016, mas até na construção do novo hospital, que será financiado 50% pelo Governo da República. E, portanto, eu diria que está aqui criado, há condições para que haja vontade política. Há aqui um desafio do PS da Madeira ao PS Nacional para se chegar à frente e aprovar esta lei. Eu sou sempre pelo diálogo. Eu sei que há muita pedra para partir, mas também tenho a convicção que o Partido Socialista, sendo um Partido que defende a autonomia, com certeza, irá cuidar os passos seguros para nós podermos, em matéria da Lei das Finanças Regionais, do Estatuto Político Administrativo e para a revisão da Constituição, porque nós não podemos só ver a reforma da autonomia só pela questão financeira, há aqui a alteração do Estatuto e a revisão constitucional são essenciais para a autonomia, que, na minha opinião, o reforço da autonomia é o reforço da coesão nacional e é preciso, neste reforço da coesão nacional, o Partido, neste caso o país, entender que a autonomia da Madeira aos Açores não é uma questão dos Madeirenses e dos Açoresianos, é uma questão de todos os portugueses e, como que são todos os portugueses, é assim que deve ser tratado. Há pouco eu ia dizer o rol de encargos da proposta do PS. O que é que era estratégico, muito brevemente, que pudesse ser aprovado? Muito rapidamente. Por exemplo, a alteração dos limites de endividamento. Nós constatamos agora, com a questão da pandemia, das necessidades das regiões terem de se endividar para fazer face às necessidades da situação social e económica. Esse é um aspecto, sendo que a alteração do endividamento só em circunstâncias específicas, para não dar aso àquilo que aconteceu no passado, particularmente em situações de calamidade, em situações de catástrofe, em situações que sejam necessários projetos de interesse comum que possam necessitar financiamento e também para os fundos comunitários. Achamos também que o fundo de coesão deve ser alterado, ou pelo menos a sua forma de cálculo deve ser alterada, com benefício, eu diria, para as regiões. Como sabem, há transferências do orçamento de Estado, portanto, digamos, a relação financeira entre o Estado e as regiões é através do orçamento de Estado, mas depois há a questão do fundo de coesão, que é, enfim, para diminuir as desigualdades e proporcionar uma maior coesão territorial. Ora, esse cálculo é feito hoje em dia com indicadores que me parece que estão desajustados e que não beneficiam particularmente a madeira. Portanto, nós não queremos... Que indicadores é que queres mudar? Por exemplo, a questão do PIB e a questão que, ao longo destes anos, tem tido influência o Centro Internacional de Negócios para o cálculo das transferências do fundo de coesão. Na minha opinião, seria muito mais justo fixar um valor através, por exemplo, 50% da transferência do orçamento de Estado para a região, independentemente da questão do PIB ou da riqueza gerada na região. Isto parece muito mais justo porque há condicionalismos, há bloqueios que são estruturais, a insularidade, a ultraperiferia é crónica. Portanto, iremos sempre necessitar de uma compensação com os custos da insularidade. E isto parece uma forma absolutamente mais justa. Vamos avançar. Falou aí do Centro de Negócios. Vão começar as negociações do orçamento do Estado e tem sido recorrente no debate orçamental que os pedidos do Bloco de Esquerda e também do Partido Comunista Português de colocaram o fim da zona franca da Madeira. A Silvir, alguma vez, será possível dar resposta a isto aos parceiros de esquerda ou é completamente fora de questão uma ideia destas, uma proposta destas? Sabe que o Centro Internacional de Negócios é visto sempre como uma matéria de interesse da Madeira. Na minha opinião, é uma matéria de interesse do país. Aliás, outros países têm praças financeiras e, portanto, não faria sentido nós criarmos obstáculos ou acabarmos mesmo com o Centro Internacional de Negócios. É preciso entender-se que este centro, que foi criado nos anos 80, é muito relevante para a economia da região. Não só porque, através das más-valias que têm, seja os serviços que prestam, seja a zona franca industrial ou seja o Registro Internacional de Navios, que neste momento está no top 3 dos registros de navios europeus, proporcionam receitas muito importantes para a região. No ano de 2020 foram 108 milhões de euros de receitas. Mas um estudo até da própria Universidade Católica de 2019 calcula que o Centro Internacional de Negócios contribui com 400 milhões de euros para o PIB da região e cria cerca de 6 mil postos de trabalho. Ora, isto é relevante o suficiente para nós queremos manter o Centro Internacional de Negócios. Aliás, o próprio IRC da região, 70% das receitas de IRC são do Centro Internacional de Negócios. Portanto, isso é um valor em termos de receitas que, a não ser que o Estado queira substituir o Centro Internacional de Negócios por outro tipo de compensação, mas parece-me absolutamente um erro pelo emprego qualificado que queria e pelas receitas que gera. Agora, o Governo Nacional tem tido aqui culpas também na forma como a credibilidade do Centro Internacional de Negócios tem sido afetada. Em 2017, houve um ajuste direto para uma empresa do Grupo Estana, a SDM, um ajuste direto por 10 anos para uma concessão por 10 anos para a gestão do Centro Internacional de Negócios. Ora, isso foi alvo por parte da Comissão Europeia de um processo de infração. Foi reprovado também pelo Tribunal de Contas. Na própria Assembleia Regional criamos uma comissão para averiguar esta matéria e o TCIAP, a Polícia Judiciária, estão neste momento, e é público, aquilo que eu digo é público, a averiguar o que é que estará acontecido com esta concessão, porque mete também negócios privados do Presidente do Governo Regional, particularmente uma quinta que tinha e das transações que foram feitas e as suspeitas que foram levantadas e isso foi tornado público. E, portanto, o Centro Internacional de Negócios, na minha opinião, além de se manter, pode e deve ser otimizado, otimizado para além até desta questão da otimização fiscal, porque se numa diversificação da economia que o tenho vindo a defender, se pudermos estes instrumentos ser alocados a investimento que possa ter um caráter produtivo, produtivo, não só a questão da fiscalidade, mas possa ter um caráter produtivo, por exemplo, no âmbito da economia do mar, nós temos um potencial enorme na nossa, aliás, a Madeira e os Açores dão essa possibilidade de grandeza a Portugal com a sua zona económica exclusiva, mas a verdade é que a Madeira particularmente não está a utilizar aquela que é a parte mais do seu território, que é a parte marítima, e aqui a economia do mar, uma economia azul sustentável, em áreas da digitalização, de serviços de shipping, de próprias tecnologias oceânicas, pedimos um laboratório de excelência em termos internacionais. Desculpe, está a falar do que não existe e acabou de dizer que o grande potencial económico da Zona Franca com valores de emprego tem a ver com uma situação fiscal. Há aqui uma contradição. Não há contradição nenhuma. O que eu estou a dizer é que, para além da questão da fiscalidade e das receitas fiscais, além do emprego que é criado... Não, mas porquê que até hoje... É aquilo que eu considero... O que eu quero lhe perguntar é que, porquê que até hoje, se isso é assim, porquê que ficamos todos agarrados à parte fiscal compensadora, como reconheceu, e não se fez esse desenvolvimento? Por incapacidade do Governo Regional. E do Governo Nacional também, ou não? Não, porque quem tem gerido... Aliás, eu estava a falar da gestão. É preciso ver quem é que gera o Centro Nacional de Negócios. Sim, mas o Governo... É que aqui, nesta matéria, não há aqui a responsabilidade do Governo da República. O Governo da República, quando muito, tem de zelar para que, em termos das instâncias europeias, possa defender a credibilidade e a manutenção dos diversos regimes que têm sido, e vamos agora negociar um novo regime do Centro Nacional de Negócios, que isso possa ser uma realidade e assegurar que o Centro possa manter-se. Mas a própria gestão do Centro, repare, era feita pela SDM, com esta concessão que foi dada pelo Governo Regional, e o Governo Regional deu essa concessão e agora vai, ou adquiriu, a parte, ou comprou essa empresa, na verdade ofereceu e agora vai pagar por aquilo que ofereceu. E, portanto, e se o Centro Nacional de Negócios não tem ainda, ou perfeitamente devia ter, deve-se a quem gera o Centro Nacional de Negócios. Isso aí é ponto acerto. Em relação, há uma decisão do Tribunal Europeu recente, precisamente em relação à zona franca e que visou travar, havia uma previdência cautelar do Ministério das Finanças que visava travar a devolução das vantagens fiscais. Há aqui uma derrota para o Governo português, que é incontornável, não é? E há aqui um aspecto em que há um desincentivo, isto desincentiva as empresas estrangeiras até, de investirem na Madeira, ou não há esse perigo? Há, precisamente, esse perigo. Aliás, esta situação a nível regional, da concessão e do ajuste direto, que também provocou um processo de infração na União Europeia, mas também no Tribunal de Contas, veio só agravar essa situação que acabou de referir. A zona franca industrial, ou melhor, o Centro Nacional de Negócios, precisa, enfim, os benefícios e as ajudas estatais, neste caso europeias, têm que ter um benefício no desenvolvimento local, nomeadamente a partir da criação de postos de trabalho e de rendimentos na região. Isto, há diversas interpretações sobre a criação ou não de postos de trabalho de forma direta, e por isso a União Europeia e a Comissão levantou esse processo. É verdade que o governo português foi derrotado no Tribunal, mas esperemos que a diplomacia e os argumentos utilizados possam vingar e reverter essa posição. Agora, uma coisa que é certa é que o governo português esteve ao lado da Madeira na defesa do Centro Nacional de Negócios, apesar desta derrota, mas eu acredito que temos todos estar do mesmo lado, porque são receitas que se não vierem para a Madeira vão para outros centros de negócio de países estrangeiros. Vamos avançar para os temas da pandemia e do Covid, que afetaram a região autónoma da Madeira. A Madeira já pode ter o dia da libertação, como vimos no Reino Unido, já é possível começar a aliviar as restrições por causa da Covid e vai fazer essa proposta na Assembleia da República, por exemplo, na Assembleia Legislativa? Peço desculpa. Olha, faz-me muito bem essa pergunta e eu, com toda a fortaleza, não sei responder, por uma questão muito simples. Nós ainda precisamos de ter uma democracia muito mais amadurecida na Madeira e, ao longo desta pandemia, ao contrário daquilo que aconteceu aqui a nível do continente, em que o governo reunia no Infarmed com especialistas, chamando também os partidos políticos e outras instituições de relevância da sociedade civil, na Madeira, o Presidente do Governo Regional e o Governo Regional nunca ouviram os partidos da oposição, nem para pedir a sua opinião, nem para dar informação técnica para nós nos podermos pronunciar. E, portanto, há aqui uma realidade paralela em que a falta de transparência, de nos convocarem para um desígnio, que devia ser um desígnio regional, de estarmos todos do mesmo lado, com informação para podermos emitir também opinião ou até deliberações no âmbito da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, com propostas que poderíamos apresentar. Portanto, há aqui um desconhecimento total porque não há essa informação. E, portanto, eu a essa matéria não posso responder. Aquilo que eu espero é que, a breve trecho, possamos regressar a alguma normalidade. E digo isto porque... Quando é que podem ser, a seu ver, levantadas algumas das restrições? É que, repare, a Madeira tem sido uma das regiões mais fustigadas, em termos económicos, por esta pandemia. Não só porque sempre tivemos, antes da pandemia, uma fragilidade muito grande na nossa economia, como também somos muito dependentes do turismo. O turismo representa cerca de 26% do nosso PIB, 17% do emprego e, portanto, esta dependência do turismo veio agravar a economia e nós tivemos já os mais índices negativos, em termos de taxa de desemprego, muito devido a esta nossa precariedade da nossa economia. Não é que nós tínhamos turismo a mais. O que eu considero é que temos economia a menos e, nestas situações, numa situação pandémica, em que o principal sector do turismo foi o sector mais afetado, obviamente que aqui a região recente. Aliás, se formos a ver, de fevereiro de, ou melhor, março, quando começou, março de 2020, até fevereiro de 2021, a região perdeu 78% das suas dormidas. Se olharmos também, por exemplo, para o mês de maio, este último mês de maio, tivemos relativamente a 2019, menos de 30% das dormidas e, portanto, estamos muito longe sequer de, não só relativamente ao ano de 2020, mas muito mais relativamente ao ano de 2019. Uma coisa, há pouco falou da insularidade dos Açores e da Madeira, vê-se a fazer vida política no continente alguma vez? A minha terra é a Madeira. Não tenho qualquer ambição de fazer política aqui no continente. Estou completamente focado no meu projeto, um projeto alternativo com uma visão diferente para a região. Fez 2023, não? 2023. E, portanto, eu sou professor de carreira. Aliás, eu diria que a política apareceu quase por acaso na minha vida, porque nunca tive intenção de fazer carreira política. Isto é mais um ato de cidadania que estou completamente comprometido e, portanto, o meu projeto político enquanto cidadão é o de mudar a minha terra, de transformar, porque, se repararmos, vamos já com 45 anos de autonomia. Ainda esta semana comemoramos os 45 anos da primeira sessão legislativa na Assembleia Regional e, portanto, foi aí que, depois da Constituição de 76, que se iniciou a autonomia, mas nós temos uma autonomia que está aprisionada a um governo regional que governa para um partido, aliás, agora governa para dois partidos e não governa para os madeirenses. E digo isto muito claramente. Se formos analisar, é verdade que a Madeira desenvolveu-se, também o continente, basta vermos as infraestruturas públicas destas estradas, escolas que se construiram. Na Madeira isso também foi uma realidade, mas a verdade é que esta economia criou desigualdades. Se, por um lado, construíram-se grandes riquezas, por outro lado, criaram-se pobres. A Madeira tinha, em 2019, não vou falar da pandemia, tinha 81 mil pessoas em risco de pobreza. Um em cada três madeirenses está em risco de pobreza. Se formos a ver, o salário mínimo regional representa 88,4% do rendimento médio das pessoas que trabalham. Portanto, ou seja, mesmo tendo um trabalho, não se consegue, obviamente, ter, em termos de orçamento familiar, uma capacidade de ter uma vida minimamente digna. Ao mesmo tempo que isto, portanto, estamos a criar pobres, constroem-se grandes riquezas. E o que falta à Madeira libertar-se de uma coisa, é que a iniciativa privada esteja liberta do poder político. Porque há uma rede clientelar, há uma rede de interesses que impede um novo ciclo económico e impede que a região possa avançar, diversificando a sua economia, criando riqueza para todos. E há aqui uma questão de igualdade que tem que ser reposta. Eu diria, essa é a grande mudança, é termos uma região em que a igualdade, a oportunidade possa ser para todos e não só para aqueles que dependem da cor do cartão partidário para terem uma oportunidade. Não é esta terra que eu quero para os meus filhos. O seu foco está, portanto, em 2023 e está convicto que é possível redar o PSD e o CDS, agora coligado, do poder na Madeira. Isso, para si, é uma convicção? Essa é a minha missão e é a minha convicção. Temos um poder, eu diria que esgotou-se. Porque as receitas que têm sido utilizadas são sempre as receitas do passado. E, portanto, nós temos novos tempos. E estes novos tempos, e ultrapassarmos esta pandemia, não pode significar voltarmos ao ponto de partida. Ou seja, eu não quero que a região continue a ter 81 mil pobres. E imagina que, peço desculpa de interromper, imagina que é possível chegar à maioria absoluta ou uma maioria relativa implicaria sempre uma coligação com algum dos partidos, enfim, do... Sabe que o aspecto político, seja a nível nacional, seja a nível regional, e digo regional da Madeira dos Açores, cada vez caminha para o uso da política como ferramenta de convergência para o bem comum. Isto é, independentemente das opções e dos projetos, é muito importante que possamos fazer da política um ponto de encontro e não um ponto de luta por poleiro que não adianta nada na vida diária das pessoas. Certo, mas o que eu pergunto é se está aberto a convergências com outros partidos no caso de uma maioria relativa, como foi o caso da Câmara de Função, não é? Eu iniciei em 2013 um projeto inovador com uma coligação que permitiu que vencêssemos, pela primeira vez, a capital da região autónoma da Madeira. E, portanto, repeti essa dose em 2017 e, como presidente do Partido Socialista, estive na base da criação de um novo entendimento também para a Câmara da Funchal agora nas eleições de 2021. Ou seja, é nesse sentido? Nesse sentido, sim. É sempre nesse sentido. Eu acredito na convergência, não com todos, ou não a todo custo. Porque há princípios que são inalienáveis e há questão de mais do que o poder é o projeto que temos. E, portanto, todos aqueles que se reverem no nosso projeto, que contribuam também para esse projeto, porque não há aqui uns melhores do que os outros, que possam dar o seu contributo com certeza que o futuro da Madeira passa... Quem é que terá de ficar de fora desse projeto? Não, é que o ficar de fora... Está a tirar o peso de... Não, não. O CDS... Enfim, o CDS, sabe que o CDS não deixa de ser um caso caricato na política regional. Porque era um partido, tal como o Partido Socialista, que esteve sempre do outro lado. Quando e do outro lado, de querer uma mudança na região. Tiveram essa oportunidade de o fazer em 2019. Se tivesse, obviamente, conjugado com o Partido Socialista, uma coligação. Não foi isso o seu entendimento. Preferiram passar para o lado que sempre combateram. Renderam-se a troco de meia dúzia de testões. É isso que se passa. E é um partido, neste momento, servicial do PSD. E que praticamente se apagou. Não lhe perdoa. Não, e não tem que perdoar. São opções que os partidos e os líderes partidários fazem. Não é questão de perdoar. Eu acho que os madeirenses não vão perdoar. Porque a mudança poderia já ter ocorrido em 2019. E não ocorreu por culpa do CDS. E, portanto, não soube que tem de perdoar. Cada um toma as suas decisões, mas também carrega com as consequências. Portanto, não haverá conversas com o CDS no caso de o PS Madeira tiver uma maioria relativa? Neste momento, aquilo que posso dizer, estou só focado no projeto do Partido Socialista. As eleições estão ainda em 2023. É demasiado cedo para nós estarmos já, porque até temos as eleições autárquicas, que esse é o nosso foco. Só depois das eleições autárquicas é que vamos montar a estratégia e delinear com que linhas é que nos vamos cozer em 2023. Agradeço a Paulo Cafofo, líder do PS Madeira, neste Hora da Verdade, que volta na próxima semana. Agradeço a Paulo Café.